Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, minha numérica. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura temporal do signo de câncer. Câncer é o que temos para o signo de câncer. Signo de câncer. Pessoal, a leitura é feita para várias energias. Então, por favor, fiquem somente com o que ressoar, o que fizer sentido para vocês. O que não fizer sentido, o sol de universo. Vejam na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês. Pode ter alguma mensagem lá. Vejam também o seu signo solar, lunar e o ascendente. E peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas vejam as mensagens. Seguem também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo eu vou deixar o contato, o WhatsApp, para quem sentiu desejar fazer a leitura particular na sua energia. Gratidão. Câncer. Temos o signo de câncer. Câncer. Três de paus. Aqui vocês já deixaram muita coisa para trás, já deixaram algumas coisas para trás e já iniciaram um caminho novo. Um caminho que está dando certo, tende a dar certo e é um caminho onde você vai poder fazer planos a longo prazo. Porque é um caminho onde vocês estão sendo guiados pelo espiritual. Tá vendo aqui ele tá no olho... é ele ou ela? Tá no olho... olhando o horizonte. Tá vendo que o cabelo dela, dele ou dela, tá até o vento. Então, fala aqui para você não ter medo, tá? Esse caminho que vocês decidiram trilhar é um caminho muito certo. Que tende a dar muito certo. Sete de copas, fala de escolhas. Vocês tendo várias opções, algumas escolhas, mas vocês tendo que ter discernimento para não cair em ilusões. Para não se decepcionar. Para não criarem muita expectativa também. E para se decidirem. Oito de paus. Uma carta de muita velocidade. Uma carta de bênçãos. Grandes bênçãos chegando. De muita comunicação. Coisas vão acontecer muito rápido para vocês. E fala aqui de muita comunicação. Vocês se comunicando, pessoas se comunicando com você. Gente, eu não paro de olhar para cá porque a vela de vocês tá com a chama muito forte. Tá longe, tá gente? Daqui, ó. Não tá bem pertinho não. Por isso que eu tô olhando. Mas tá bem forte. Câncer. Não tenho dúvida. Vocês estão no caminho certo. Mas façam as escolhas. Se decidam. Tenho discernimento na hora de decidir para não cair em ilusões. E assim, aqui fala de muita comunicação. Vocês se comunicando. Muitas pessoas se comunicando com vocês. Pode ser que muitos trabalhem com a comunicação. Por isso saiu aqui a comunicação. Nove de copas. A realização do seu emocional. Aqui fala de vocês encontrando a paz. Tá vendo que ela tá aqui sentada na praia, respirando o sol, o mar. Meditando, né? Aqui fala que vocês vão encontrar essa paz. Essa paz interior. A felicidade, né? Que vocês anseiam. Que vocês buscam nesse novo caminho. Cavaleiro de espadas. De novo, muita comunicação. Vocês fazendo os cortes que tem que ser feitos. Tá? Tá vendo aqui? Eu falo que vocês passam no preto e são urubus. Vocês cortando os urubus. Vocês fazendo os cortes necessários. Tá? Vocês se comunicando. Só pede aqui pra vocês não serem impulsivos, tá? Impulso, tá? Impulsivos. Fazerem as coisas assim com afobação. Pensem um pouco antes de se decidir de fazer as coisas. De tomarem as decisões. O imperador. Tome as rédeas da sua vida. Vocês são poderosos, poderosas. Vocês têm o controle da sua vida nas mãos. Aqui fala de pessoas espiritualizadas. De muita fé. E fala aqui pra vocês serem destemidos. Não terem medo, tá? A auto-segurança. O imperador é totalmente seguro de si. Tá vendo? Ele detém o conhecimento. Tem amigos, pessoas. Que ajudam. Que vão ajudá-lo. Mas aqui fala de uma pessoa muito segura. De si. Poderosa mesmo. Poderoso. Oito de copas. Virando as costas aí. Deixando algo que vocês estavam insistindo. E que não dava mais certo. Algo que já não trazia mais retorno. Algo que tava consumindo vocês. Vocês viram. Tá vendo que ela tá de costas? Literalmente. Vocês viram as costas e buscam um novo caminho. Começa uma nova direção. Direção. Tá? Um novo caminho e uma nova direção. Que é o que fala aqui. Um caminho de reciprocidade. De ajuda. De você doar e receber. Um caminho de verdade, tá? Sede de espadas. Aqui pode falar de muitas coisas sendo feitas pelas costas de vocês. De pessoas agindo pelas costas. De vocês também tendo que ser esperto, sorrateiro, sabe? Fazer as coisas sem ficar... Criando alarde, sem ficar falando, sabe? Faça as coisas pra vocês. Tomem as decisões que tem que tomar e ninguém precisa ficar sabendo. Cavaleiro de copas. Alguém vindo oferecer um sentimento sincero pra vocês. O amor chegando aí. Ou... Aqui pode ser... Diante aqui da situação, você... Sabe quando a gente fala... É... Vou resolver essa situação porque primeiro eu preciso me amar? Você se oferecendo o amor e o respeito que você merece. A torre. No fundo do deck. Algo ruim, do arruptura acontecendo. Algo que não tava em bases sólidas, tá? Algo que foi construído num lugar onde não era pra ser construído. A casa na areia e a casa na rocha. A torre foi construída na areia. Por isso ela tá desmoronando. Ruindo. Deixe ruir, tá? Não insista mais numa situação que não dá mais certo. Você se equilibrando aqui, ó. Entre profissional e emocional. Pra fazer as coisas darem certo. E ó o que tem pra vocês, o sol. Felicidade, prosperidade e clareza na vida de vocês. Sucesso. E a roda girou. Câncer. O que você tiver que virar as costas aqui, vire as costas e deixe ruir, tá? Fim do ciclo, começo do outro. Vocês vão iniciar um novo ciclo aí. Deixe essa torre ruir. Deixe ruir. Deixe as coisas acontecerem. Vocês vão ser muito felizes. Vão ter muita felicidade. Deixe ruir. Porque o fim do ciclo vem aí, o começo do outro. Tá? Vocês se garantem. Vocês conseguem. Vocês têm o poder. Detêm o poder aqui. Talvez é que essa pessoa também aqui, esse imperador, seja a pessoa com quem vocês estejam lidando. Uma pessoa difícil. Uma pessoa que acha que é dona de tudo. Que talvez esconda alguma coisa de vocês. Fala aí pra vocês seguirem o seu coração. Terem amor próprio. Vire as costas e vá embora. Uma situação que não dá mais certo. Deixe a torre ruir. Pare de ficar se equilibrando. Equilibrando as coisas. Fazendo com que dê certo. Tenho sol pra vocês. A felicidade, a prosperidade, a abundância. Não fiquem mais se prendendo a nada, não. Aqui, ó. Fim de um ciclo, o começo do outro. Vocês vão iniciar, finalizar um ciclo e começar outro. Deixa essa torre ruir. Câncer. Deixa a torre ruir. Já chegou a hora? Chega, tá? Câncer. Por isso a vela tá daquele jeito ali. Chega. Não basta. Fim das crises. Fim. Finalize, tá? Chega aqui, ó. Você já passou por muita coisa já. Muita curva de rio. Muita comunicação. Carta das alegrias, tá vendo? Dos pássaros. Que fala também de liberdade, tá? Vocês tendo de novo uma liberdade. A liberdade. Corte o que tiver que cortar. Transforme o que tiver que transformar. Seja livre. Câncer. Não tem mais o que dizer aqui. Seja livre. Trilhe o seu caminho, tá? Deve ter as costas aqui. Você não tem reciprocidade. Fica ali se equilibrando pra fazer com que as coisas deem certo. Chega já, tá? Vai ser feliz. Animal de poder. O seu guia espiritual animal é um guardião para si e está ajudá-lo com essa situação. Procure no YouTube. Tem muita coisa sobre arquétipos, tá? Pra você saber seu arquétipo. Qual arquétipo você tem aí que fazer os exercícios e tal. Pra você se fortalecer, né? Seu animal de poder. Câncer. Romance. Deixa eu ler, tá? Porque esse paralho é novo. Esse deck é novo. Oráculo é novo. E eu não consegui decorá-lo. Romance. Romance. O romance pode estar em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Até mesmo naquelas pessoas e lugares que você já conhece. Para encontrar o romance, você precisa abrir os seus olhos. Precisa tornar-se novamente sensível ao belo. Precisa sair da sua concha, do seu isolamento. Quanto mais você for capaz de se abrir, mais as sementes ao seu redor desabrocharão. Em forma de uma nova vida. Plena de romance florindo pra você. Então se abra pra um novo romance renascer. Pra esse romance chegar até você. Se livre aqui do que você tiver que se livrar. Você merece o recíproco, a reciprocidade. Você merece ser amado ou ser amada. Você não precisa mais ficar carregando nada nas costas. Deixa a torre o ir. Pare de ficar se equilibrando. O sol vai surgir pra vocês. E aqui ó. Fim de ciclo, começo do outro. Câncer. Deixe de ruim. Que tudo que é novo venha pra vocês. Faça as transformações e os cortes que precisam ser feitos. Tá? Espero que tenham gostado da leitura de vocês. Peço que se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí E aí